Olá, meu nome é Aline e vim aqui compartilhar brevemente com vocês o que significou ser aluna da primeira turma de pós-graduação em Sistologia, com a coordenação da professora Karina Ficumiz, dentro da USKIS, que foi uma linda e grata surpresa para a minha vida. Bom, eu trabalho no ambiente hospitalar, eu sou psicóloga e acompanho colaboradores dentro de um plantão psicológico que foi formado justamente para a gente cuidar desses profissionais. E eu comecei a me deparar com casos de tentativa de suicídio, de deação suicida e me vi com essa complexidade me perguntando, o que mais eu posso fazer? E agora? Será que o que eu estou conduzindo é da maneira, como estou conduzindo é da maneira que eu deveria conduzir? Será que o que eu estou fazendo é suficiente? E nisso eu já segui a Karina nas redes sociais, já tinha uma profunda admiração e respeito por ela, quando eu vi que ela divulgou o que colocaria, né, para já iniciar a primeira turma em Sistologia. Eu me encantei e logo pela credibilidade da Karina, pela seriedade, principalmente pelo ser humano que ela é, eu me inscrevi, passei na entrevista, muito feliz, muito feliz mesmo, porque já vi ali o quão eu era privilegiada para poder estar como profissionais do nível da Karina. E repito, como uma pessoa altamente capacitada, a maior referência em suicídio nesse país, em estudos, né, nessa área, e também como ser humano. Porque a Karina traz para mim algo muito precioso, que eu acredito demais na minha prática, que são 18 anos que eu sou formada, e essa ideia cada vez mais vem se alimentando dentro de mim, de que não adianta a gente ter uma bagagem teórica se não temos a humanidade que chega antes. O paciente, ele espera da gente o encontro com uma outra pessoa e não com uma teoria. E a Karina vem com essas duas preciosidades, com essas duas riquezas no mesmo ser humano que é ela. Então eu pensei duas vezes e me inscrevi e correu tudo bem e começamos a jornada. E todos os dias, exatamente todos os dias, em todas as aulas, nesse tempo de quase dois anos, eu terminava a aula e dizia, que privilégio, que honra fazer parte desse momento, desse sonho da Karina que também se tornou nosso. Ao longo do tempo, nós fizemos um período presencial, depois partimos para o online, por uma necessidade que veio pela pandemia, e a Karina justamente frisava a importância da presença, e eu entendi totalmente o porquê, mas a pandemia nos forçou a termos que abrir mão desse primeiro caminho, que era o ideal, e partir para um caminho necessário. E eu disse isso para ela, e para os alunos, queridos colegas, que é a energia, é o sentimento, é o querer fazer parte, que faz a conexão acontecer. Então, aquela energia surreal, maravilhosa, que eu sentia nas aulas presenciais, eu também sentia no processo online, do mesmo jeito. É claro que era muito bom poder pensar, de estar com um colega e viver essa presença, mas eu digo para vocês, nós não perdemos em nada, na qualidade, e para mim, até facilitou por outros aspectos, a modalidade online. Seguimos, e a USCIS me surpreendeu, lindamente, eu não conhecia a universidade, a instituição, e a USCIS foi de um acolhimento, de um preparo, de uma estrutura indescritíveis. O tempo todo, colocava uma colaboradora junto de nós, qualquer tipo de problema que a gente vinha a ter, eles estavam ali presentes. O que eu tenho para falar dessa pós-graduação, é que eu fico muito feliz que mais e mais pessoas possam fazer parte, que a gente tem esse nível de formação nesse país, com pessoas como a Karina, porque ela escolhe a dedo cada professora e cada profissional que vai estar com vocês. Ela escolhe a dedo. Então, se você pode e tem a chance de fazer parte dessa pós-graduação, eu tenho certeza que ela não vai ser como outra pós que você já fez, que você vai surpreender. E como eu disse, ali é o encontro da teoria com almas. E a gente só consegue fazer algo pelo outro, quando o acolhimento existe, a começar por um acolhimento em nós. Foi a maior lição que essa pós-graduação também deixou para mim, de que é assim que dá certo. É assim que a gente consegue, dentro das nossas limitações, contribuir com o outro e acolher o outro, começando pelo acolhimento a nós mesmos. Foi linda a jornada, linda, maravilhosa. E, repito, um grande e um imenso privilégio. Eu espero que mais e mais pessoas também possam desfrutar dessa mesma riqueza que eu pensei. Até mais!